Fala galera! Bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje nós vamos completar um vídeo que a gente fez há um tempinho atrás em que a gente falou, a gente trouxe uma notícia ruim de que os CDs e DVDs e seus leitores e gravadores estavam ficando pra trás uma tecnologia que está deixando de estar presente nos notebooks que estão vindo agora mas apesar dessa triste notícia, há ainda uma esperança pra você que ainda gosta de utilizar essa tecnologia que são os leitores e gravadores externos como este carinha aqui que a gente vai falar hoje então fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer como utilizar, como comprar quais são as vantagens destes carinhas Beleza, então como eu falei, a gente fez um vídeo trazendo essa notícia de que esses equipamentos estavam ficando pra trás e você pode conferir esse vídeo através do izinho aqui no canto ou nos links da descrição nesse vídeo eu trago todos os motivos, os porquês dessa tecnologia está ficando pra trás assim como todas as tecnologias vão vindo coisas novas o público, as pessoas que compram esses notebooks, os consumidores vão exigindo notebooks cada vez mais compactos notebooks cada vez mais silenciosos e leves e com isso novas tecnologias tem que surgir então vamos abrir e vamos conhecer como é que funciona isso aqui então está aqui o menininho no caso deste nosso exemplo, deste nosso vídeo nós vamos utilizar o leitor e gravador externo da Dell tem um plastiquinho em cima, tem pessoas que tem dó de tirar eu vou tirar, fica bem mais bonito vamos ver se ele vem com mais alguma coisa aqui ah sim, vem com o cabo que você conecta no computador então esse cabo aqui, de um lado ele vai ter um mini USB 2.0 e do outro lado um USB tipo A mesmo que nós estamos acostumados bem simples de plugar e além disso ele vem também com os manuais estes aqui, né? então tem os manuais aqui, caso você queira tirar alguma dúvida eles são, deixa eu ver se é em português ah, ele vem com um CDzinho também, ó OM version, not for resale esse CDzinho que vem junto com ele carrega alguns programas como por exemplo, Power To Go, Power Director, Power DVD que são justamente programas que auxiliam você na gravação do CD e na gravação do DVD ele é plug and play, então não vai precisar você colocar um CD para instalar o Drive você vai plugar o leitor no notebook e o Windows já vai identificar ele e pronto, só usar aí você, se você quiser utilizar os programinhas que ele carrega você utiliza o CD para instalar só os programas aí que vão fazer a gravação, né? vão queimar o CD e o DVD beleza, então vamos tirar esses itens daqui de cima e vamos dar foco nele agora vamos testar e vamos ver como é que ele funciona ele é um equipamento bem leve e bem fácil de você carregar na mochila então, poxa, às vezes até compensa você comprar um notebook sem um leitor e utilizar um desse depois a faixa de preço deles vai variar entre 80 reais e 150 reais então não é um item também muito caro nós vamos utilizar aqui para o nosso teste o nosso cobaia do canal que é o Acer Aspire 5 a gente já falou sobre ele também se você estiver interessado em saber sobre esse notebook se você é novo no canal tem link nas descrições ou aqui no izinho, beleza? você pega o notebook, liga lá pega o cabinho, tira o araminho então, a ponta com o plug mini USB vai no leitor e do tipo A vai no notebook vamos ver pluguei já deu sinal vamos ver se abre a gavetinha isso é mágica, incrível então você pega a mídia lá nós vamos utilizar aqui algumas mídias que nós temos aqui que é um CD bem incrível, inclusive é um CD que compensa bastante vamos lá experimente o UOL, 720 horas grátis de acesso à internet então nós temos aqui um CD com o instalador do discador UOL para internet discada e não é só isso esse CD também vem com músicas então vem várias músicas aqui Shelter, Street Bull Dogs então são músicas bem bacanas e mais o discador da UOL na verdade eu vou fazer o seguinte antes de a gente ler o CD eu vou colocar o plug do outro lado que é virado para você aí que você vê melhor beleza, agora sim vamos lá tá lendo tá carregando tá aqui, ele identificou já a unidade de DVD a gente lhe abre o instalador mesmo, cara vai ser muito engraçado cara, ele tá pedindo aqui pra gente baixar o programa que vai instalar aqui e nem sei se vai dar certo porque provavelmente isso nem existe mais mas ele identificou o leitor de CD e DVD e também identificou o CD que a gente colocou agora vamos fazer um teste com outro tipo de CD um de música mesmo ah, fala nisso, isso aqui tem música vamos ver se vai rodar as músicas espera aí é, as músicas não leu porque o CD tá um pouco arriscado vamos tentar outro nós temos aqui um outro CD que é... melhores da Jovem Pan 99 caramba, cara isso aqui é... tem quase 20 anos uma mídia de quase 20 anos eu vou testar agora vamos ver a eficiência coloquei lá, já apareceu o que tá lendo leu leu unidade de CD áudio CD vamos lá vamos ouvir as musiquinhas já apareceu aqui pra reproduzir já com o Media Player hehehe agora nós vamos ver os sucessos de 1999 rodando a primeira música essa aqui é a música Nagandaya Remix vamos pra próxima putz cara, eu lembro dessa música eu lembro vamos passar todas as músicas aqui né porque já, já, já o modelo que a gente utilizou aqui foi este Dell mas existem outros modelos também de outras marcas as principais grandes são a Dell, a Asus, a LG e Sony e também existem outras marcas chinesas né mais simples no mercado que são um pouquinho mais arriscadas de comprar além desses leitores e gravadores de CD e DVD também tem os de Blu-ray só que são bem mais caros eles vão chegar aí na faixa dos 400 a 600 reais mais ou menos então é mais voltado pra aquelas pessoas que realmente querem muito um Blu-ray ou precisam muito de um leitor e gravador de Blu-ray bom pessoal, então essa tecnologia de mídia ótica é uma coisa que tá ficando pra trás como eu falei anteriormente no início do vídeo a gente fez um vídeo especificamente falando sobre os motivos né e dando essa notícia e eu achei engraçado uma coisa algumas pessoas meio que ficaram frustradas mesmo bravas e descontaram meio que na gente assim por essa tecnologia tá ficando pra trás nós não temos culpa disso nós não temos esse poder de dizer ó, essa tecnologia vai ficar essa tecnologia agora imagine só eu chegar aqui pessoal, seguinte a partir de hoje ninguém usa USB mais agora vai ser outra conexão aqui beleza tchau, até o próximo vídeo não tem como não é assim que funciona quem que foi o culpado disso? os próprios consumidores as pessoas que compram porque nós estamos exigindo cada vez mais então as fabricantes tem que acompanhar os desejos de seus compradores na verdade não é uma notícia tão triste assim porque nós temos hoje pendrives, cartões de memória e outras mídias bem mais eficientes e bem mais leves e menores além disso muitos programas, aplicativos são atualizados diretamente pela internet até mesmo você pode utilizar armazenamento através de nuvem enfim hoje em dia existem tantas coisas que dá pra substituir essa mídia que realmente não tem nenhum motivo pra você que gostava de usar o CD-DVD ficar triste, beleza? então é isso pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo se inscrever no canal e ativar o sininho pra que o YouTube te conte quando postarmos novidades a gente resolveu gravar esse vídeo especificamente porque é uma coisa bem importante pra algumas pessoas e tem pessoas que não sabem nem da existência deste item tão importante eu vou ficando por aqui nós nos vemos no próximo vídeo aquele abração boas compras e até mais ah e não se esqueça se você está procurando o seu notebook pra comprar acesse o nosso site e também se mantenha de olho nos nossos grupos não sabia que a gente tinha grupo? bom tem mais informações sobre isso aqui no izinho e no link aqui na descrição então é isso até mais